Hoje a gente recebe o cantor Igor Bluss, chamado assim. O músico valadarense tem mais de 15 anos de trajetória, já tocou em bandas na capital mineira e em grandes festivais do estado, né? É isso, Bebiano? Quem vai apresentar o cantor Igor Bluss? Festivais do estilo, né? Porque você puxou lá, eu não terminei de ver, ué. Quem vai apresentar ele? Vocês escreveram Igor Bluss, mas se for de Bluss, seria Igor Bluss. Mas o Roneson é bom de pronúncia. Ô Roneson, fala o nome do Igor direito aí, Roneson. Boa tarde. Boa tarde para você, Nico, e a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral mais uma vez. Igor Bluss, ele é Igor Souza, conhecido como Igor Bluss, natural de governador valadares, com mais de 15 anos de carreira, já trabalhou em Belo Horizonte por mais de 10 anos com músicas e também acompanhando vários artistas de renome nacional. E ele toca nos segmentos blues, jazz, folk, rock, entre outros. Igor, boa tarde, obrigado pela presença aqui no Balanço Geral, no nosso público. Vou começar perguntando para você o seguinte, por que você escolheu a música e o que ela significa para você? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. Bom, eu acho que a música é o melhor instrumento de socialização que o ser humano já conheceu. E desde menino ali, por influência da família, a gente começou a tocar um instrumento, daí a pouco leva para a escola na hora do recreio, e aí faz amizades, e faz amizades com outros músicos. E assim a gente vai vivendo e se divertindo, né? Por aí. Dentre os estilos que ele toca, vamos saber de você. Primeiro, qual música que nós vamos ouvir? Bom, o blues é um estilo americano, né? Que é a base do rock e do jazz. Então, geralmente, as pessoas nem ligam o nome à pessoa, né? Porque, às vezes, vão num festival de jazz e escutam o blues achando que é jazz. Ou vão num evento de rock e escutam o rock achando que é blues, porque o Elvis gravou muitas músicas de blues e por aí vai, né? Então, essa música é uma composição própria, né? O blues tem uma harmonia muito comum, né? E chama Piece of Paper. Vamos ouvir? I want a piece of paper to write you one more blues. I want a piece of paper to write you one more blues. Maybe a dirty napkin to put some love and affection. Por aí vai. É só um aperitivo para quem está em casa acompanhando o BG. Nico, Igor, o Nico, na verdade, o Igor estava me relatando aqui em off, que ele já compôs mais de 30 músicas que estão hospedadas nas principais plataformas digitais e que agora, em dezembro, ele vai lançar outras 11 músicas do seu novo álbum e tinta com nome. Tem até a ver para falar aqui. Longa Noite da Alma, Igor, fala para a gente um pouco sobre esse projeto. Bom, o meu trabalho autoral, eu escrevo muito sobre tudo, sobre cotidiano, sobre existência, né? E Longa Noite da Alma foram músicas que, no meu caderno de rascunho, estavam lá, que eu fiz durante a pandemia, que foi um período de muita reclusão, de muita incerteza, né? E aí ele aborda um pouco essa temática existencialista, assim, digamos. E vai sair agora, em dezembro, são 11 faixas, né? Que, como todas as outras, vão estar lá nas principais plataformas digitais lá, né? Então, o que é que nós vamos ouvir agora? Eu vou tocar uma música que é o grande lance do blues, né? Essa música é uma música da década de 1930, do folclore americano, que uma banda chamada Credence regravou, né? Fez uma versão de rock dessa música. E, na década de 60, era muito comum no Brasil, principalmente os músicos da Jovem Guarda, fazerem versões em português das músicas americanas. E essa música hoje, para você ter ideia, o alemão do forró toca essa música e muita gente não sabe o que é blues, acha que é música nordestina, digamos assim, né? São essas questões, né? Então, vamos voltar lá no Turno do Tempo e vamos curtir. Vamos lá, Igor. Goodbye, Joe, me gotta go, me, oh, my, oh We gotta go on a beer, oh, and a bio My phone, sweetest one, me, oh, my, oh Son of a gun, gonna have big fun on the bio World jambalaya, oh, the country by Philip Gumbel Cause tonight I'm gonna see my share of me, oh Milford jambalaya, oh, the guy, oh, and the girl So never gone, gonna have big fun on the bio O que é que a gente vai ouvir agora? Bom, vou tocar mais uma autoral aqui. Vamos lá. Vamos lá. Bom, vou tocar mais uma autoral aqui. I understand how things will be She looks so pretty and doesn't care about me That's over, baby Yeah, that's over, baby She just wants to play that game And it's always the same I want to tell her how the things will be I'm like a mirror and she didn't see Now it's over Yeah, it's over She didn't understand, but I just treat her Like she treated me You know, she's like Conta para a gente, tem alguém, algum cantor ou alguma banda que você se inspirou ou se inspira até hoje? Olha, são vários, mas o principal eu diria que é o Raul Seixas, que é brasileiro. E muitas das músicas do Raul Seixas eram músicas de blues também, porque o blues é o ritmo e a harmonia. E o blues tem uma coisa que, por ser a música dos escravos, que foi se transformando ao longo do tempo, ele deriva das work songs, que eram as músicas de trabalho, então eles estavam ali batendo a enxada na plantação e com o ritmo da enxada eles cantavam e passavam códigos ali, para fugir para o quilombo e por aí vai. E assim, o Raul Seixas pegou muito dessa referência sonora e trouxe essa questão que dialoga diretamente com uma coisa que é do blues, que se chama banzo, que é o sentimento de inconformismo que aqueles escravos tinham de terem sido arrancados do país deles para serem escravizados. E esse inconformismo é em todas as áreas da vida. Então o cara vai reclamar do governo, do emprego, da mulher que deixou ele, da mulher que não ama ele e por aí vai. E todos esses assuntos são tratados no blues. E o rock, por tabela, por derivação, ele faz a mesma coisa. Então é o que eu costumo dizer. Muita gente conhece o blues, escuta o blues, mas não liga o nome à pessoa. É tipo aquele conhecido que a gente conhece a fisionomia dele e passa por ele na rua, mas não lembra o nome. Porque é mais ou menos o que acontece. Muitas músicas folclóricas foram regravadas pelo Elvis Presley e aí, como eu disse, foram feitas versões em português. Uma banda muito famosa também, que é uma grande referência para mim, é o Credence, que é uma banda muito conhecida, principalmente quando você vai nos encontros de motociclismo e tal. Todo mundo gosta muito. Eu escutava muito em casa com a minha mãe, com meus tios e por aí vai. Que gravaram músicas folclóricas fazendo versões elétricas, digamos assim. Porque o blues começou no campo e com a migração para as cidades, com a industrialização, ele foi se tornando elétrico, com guitarra, com teclado, com essas coisas todas. Oi, Igor. Então, para a gente estar quase finalizando, como é que está a sua agenda para o final do ano? E como é que o pessoal pode encontrar você nas redes sociais para conhecer o seu trabalho e para contratar também os seus trabalhos? Bom, minha agenda para o final do ano está aberta, digamos assim. Eu tenho priorizado os festivais. Recentemente, eu toquei no Festival de Inverno, na Ebituruna. Sou muito grato à organização, inclusive. E a gente está organizando, em parceria com uma banda de Teoflotone, chamada Philadelphia Street Blues, meu amigo Lucas Dias e meu amigo Léo Machaca, também, lá de Teoflotone. A gente está finalizando os detalhes para fazer um evento na praça, lá com data ainda a ser definida. E acredito que no mês que vem a gente faça esse evento. Então, a princípio, a agenda que eu tenho é essa, a ser cumprida. Tem alguns eventos pintando aí, mas ainda nada definido. É a vida de músico. E o pessoal te encontra pelo arroba Igor Souza, com Z, repetindo para quem está em casa. Arroba Igor Souza, com Z, Music. É isso mesmo? Isso. Ou arroba Circuito de Blues do Rio Doce, tudo junto. Que lá é onde eu divulgo essa iniciativa. Então, repetindo, arroba Igor Souza, Music, ou arroba Circuito de Blues do Rio Doce. Então, o que a gente vai ver agora, Igor? Vamos fazer mais um blues aqui, comum. I'm going down the railroad, coming back from the town. Yes, I'm going down the railroad, coming back from the town. And I can listen to the wheels, doing the noise and rhythm and blues. And I remember last night, when I was playing my guitar. I remember last night, when I was playing my guitar. And the blues was like the train, and the girls are dancing with me. O Nico, ele estava conversando comigo aqui em off, ele coordena aqui em Governador Valadares, o projeto Circuito de Blues do Rio Doce, que apoia músicos que desejam tocar na região e buscam apoios de músicos locais. A gente está terminando a nossa entrevista. Nico, eu devolvo para você, agradecendo mais uma vez a audiência do nosso público em mais uma semana. E é contigo. Toca para a gente. Sozão do Blues, quero agradecer a sua companhia, você que esteve com a gente essa semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Que Papai do Sol te dê um excelente fim de semana. Vamos continuar ouvindo música boa. Obrigado, equipe. Tchau, família. Deus te abençoe. Vamos lá. Vamos lá.